O que é isso? A gente não está me preocupando. Olha, a gente não vai Deu a autoração. É que a gente não vai. Pai, te vim! A gente não vai ficar muito ansioso. Você vai ficar assim? Aí, a gente não vai ficar com o cara. É assim. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala! É, bate-se. Fala, Fala, Fala! oi 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 oi